Olá amigos do Manto Juventino, o Juventus fará sua quinta partida nesta Copa Paulista 2023, no sábado 29 de julho, às 15h. Enfrentará a Associação Atlética Ponte Preta, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari. Esta partida encerra o primeiro turno da primeira fase da competição. Para esta partida, o professor Jorginho terá o desfalque do volante Betinho, que cumprirá a suspensão automática por ter sofrido três cartões amarelos. O zagueiro Pablo está à disposição do professor Jorginho, após cumprir a suspensão automática. Espera-se uma partida muito disputada, pois Ponte Preta e Juventus precisam da vitória para manter-se vivos na competição. No momento, o Juventus ocupa a penúltima colocação do grupo, com três pontos conquistados. A Ponte Preta ocupa último lugar, com um único ponto. O Ponte Preta e Juventus já se enfrentaram 76 vezes, com 16 vitórias grenadas, 24 empates e 36 derrotas, 82 gols marcados e 122 sofridos. Na primeira partida foi pelo campeonato paulista, no dia 2 de setembro de 1934. Vitória grenada por 5 a 3 na Javari. O Juventus atuou como fiorentino neste campeonato. A última partida foi pelo campeonato paulista, série A2, no dia 5 de fevereiro de 2023. Empate por 2 a 2 no estádio Moisés Ucarelli, em Campinas. Em Copas Paulistas, Juventus e Ponte Preta já jogaram duas vezes, um empate e uma derrota moquense. A primeira partida foi um empate em 1 a 1, em Campinas, no dia 11 de novembro de 2020. A última partida foi uma derrota por 2 a 0 na Javari, no dia 22 de novembro de 2020. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!